Grava a gente, grava-se bem, grava Qual foi a sua história no bairro Campo Santana? A minha história no Campo Santana é comprida Muito comprida, eu comecei a fazer a vida aqui com um boteco Um armazenzinho, de secos e molhados Vinha cachaça, açúcar, arroz Tinha briga? Briga? É Às vezes no boteco aqui brigava E eu era conselheiro, mas uma vez entrei o tapa com um caboclo Que arranquei uma rica de cerca E o caboclo me quebrou dois dentes Então vê Nunca mais me ganhei na vida O valentão era assim Vinha de Marconi, me devia 300 mil reais naquele tempo E ele me jogou 150 mil reais no Marcão E eu queria 300 Meu amigo, saí, pulei o Marcão por fora e saí no tapa com o caboclo Arranquei uma rica da cerca E fui em cima dele Ele me quebrou dois dentes Ele tinha uma pescoceira de cavalo Com uma argola na ponta Me deu no dentes aqui e me quebrou dois dentes Custou mil e cinquenta ou dois dentes pra me mandar um arco O que que a minha Antônia me dizia? Me carinha, né? Preciso cobrar o tapa para ele Eu fui um bodegueiro Trabalhei muitos anos Minha mulher me ajudou muito Minha família me ajudou muito Fazia drink também? Batizava drink? Não, tinha cancha de boche Eu era muito jogador de boche Aquela bola redonda E jogando em dois dentes Eu jogava com três bolas cada um Em quatro, em oito Futebol gostava de jogar? Hein? Futebol? Não, futebol não Também não gosta de boche Eu era campeão de boche Eu era maior atirador de boche Eu cheguei a ponto de tirar cem bolas de jogar E eu tirar cem bolas e não era nenhuma E não era nenhuma Ainda sobrou uma bola que eu ia tirar mais cem Eu fui um grande jogador de boche Hoje eu gosto muito de jogar truque E sou bom no truque Eu não sei jogar truque até hoje Facão eu gosto de truque Churrasco, sabe fazer? É, roça sabe como fazer Comemos anteoto um churrasco aqui O Chiquinho fez um carneiro Esse aqui é meu parceiro aqui Eu faço as festas, mas quem faz as festas é ele O Chiquinho, ele é meu filho Eles tem o Marino também Tem outro amigo velho aqui que veio ajudar São parceiros O Zé de Conta, meu genro Também são uma pergunta que eu Que eu sempre quis te perguntar Você tem ideia de Por quanto você vendeu o terreno Do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto? O terreno do Guilherme Pereira Neto Eu adoei o terreno Era pra mim vender o terreno Eu adoei o terreno Gostou Ah, porque O meu diretor chegou a dizer que você Vendeu pro estado Não, não recebi o terreno Mas lá eu adoei o terreno E do Colégio Estadual Guilherme? Não, aqui não é meu Aqui tá alugado É do meu filho Da academia É, todo meu filho Amazém É, você Você já entrou meio empresarial assim? Tipo, como sua empresa Eu fui empresarial, eu fui o maior grangeiro Criador de frango aqui do Paraná Eu tinha 250 mil frangos Criava 200, toda semana eu vendia 25 mil frangos Então fui um dos primeiros criadores de frango aqui no Paraná Depois de entrar na grange, daí me quebrou Me quebrou não, eu parei E o cachimbo, qual que é a história do cachimbo? O cachimbo desde oito anos que eu fumo cachimbo Oito anos? Desde oito anos Alguém ensinou assim? Você não pegou Não, meu pai me ensinou uma cachimbo Meu pai tinha um bombeco aqui E eu sentado aqui Passava a tropa de boia aqui E eu olhava Tinha os bancos Eu sentava Eu sentava em cima daquele banco De pé Estava de pé em cima daquele banco Eu caí, quebrei esse braço Ficou torto até hoje Naquele tempo, José Moleto Me enfaixou com um taquara Esse braço aqui Fiquei com o braço na pipoia Não sei se ele ficou na pipoia, ficou torto Não ficou direito assim Eu tinha oito anos Então você vê quantos anos eu faço Hoje eu tenho quantos anos? Noventa anos eu vou fazer No fim do ano eu vou fazer noventa Ficou faz oitenta e dois anos Agora Se tornou uma mata o cachimbo Não, eu não masco Eu só chuto ao fumar E não trago Eu só pra prender é muito fácil Eu não trago o cachimbo Não trago e eu sinto o gosto do fumo Se é bom o fumo ou não Você não troca o cachimbo por cigarro Não Charuto Um tempo eu fumava muito charuto Cubano? Eu fazia charuto de palha Mas fazia grosso, cigarro grosso Tem aquele cheiro que é em caixinha Que é cobrado Eu comprava fumo em corda E eu picava o fumo aqui Todo dia eu picava aquele fumo que dava pro dia Hoje não Hoje já vende ponta grossa Vem fumo picado Hoje é tudo fácil Então cada quinze dias Vinte dias Eu recebo aqui cinco quilos de fumo Picadinho É só encher o cachimbo e pitar e soltar a fumaça Não trago, só soltar a fumaça Cachimbo desse daqui Desse mais daqui Tem cinquenta cachimbo Você é uma coleção do cachimbo? Tenho Já chegou a gravar seu nome em cachimbo? Não Não Todo mundo tem história com Fusca Você tem também? Nunca tive Fusca Nunca teve? Combi Eu gostava muito de Landau O meu Landau que comprei foi em 72 Um azulão E hoje eu tenho um modelo 83 Está aí em Guadalha na garagem 83 Estragaram? Já Está perfeito Eu saio e viajo com eles Mas nunca chegou a estragar alguma coisa? Não Ele é um conservado Conservo bem Tem Acho que tem um lugar perto de casamento Próxima igreja Paróquia Santana Aqui tem uns carros antigos Não sei o que marca Às horas e meia vem uma noiva aqui me pedir o carro para me fazer o casamento Eu empresto o carro Eu não vou fazer o motorista Eu tenho um neto que gosta Então ele pega o carro e vai É um Landau bonito Eu gosto do Cadillac Cadillac? Eu falei para você né Eu gosto de ter um Cadillac que eu vi que ele é em 1959 Ele é bem compridão assim Eu fico pensando Para aquele carro eu não tenho Imagina 5 metros de carro Esse Landau que eu tenho aqui é 79,80 Então O diretor do meu colégio, o senhor Luiz Ele vai estar vendo esse vídeo também Ele tem um Dodge de 1977 Vermelhão assim Hoje ele Eu não sei se ele dirige mais ainda Ele está com um problema na perna Ele amputou a perna com Acho que quando ele fez Eu não lembro que Derby Ele amputou a perna Agora ele tem a perna mecânica Becânica E anda bem ainda ou não? Muleta E gala No dia que eu andar de muleta Acho que eu vou mandar fazer uma para mim Igual aquele cara do Devoto para o Futuro Que tem uma mão assim Eu pego aqui ó Durante a sua vida Qual foi o fato mais Engraçado que aconteceu sem você? Ah, eu fui carroceiro Eu puxava lenha daqui para Curitiba De carroça com cavalo E eu era meio vagabundão Eu não gostava muito de trabalhar não Eu fazia uma viagem por dia, né? E... Pouco freguês Eu tinha de menha, né? Então eu fazia 4, 5 viagens por semana Quando eu fazia? Às vezes tinha semanas que eu não fazia nenhuma Porque eu era um vagabundo, né? Eu não gostava de trabalhar Não? Eu sofri muito por ser vagabundo, né? Aprendi de ser vagabundo, né? A experiência veio depois, né? Ah... Agordava cedo? Não, aquele tempo não Não? Depois, mais tarde Quando a água começou a bater na bunda, né? Daí eu levantava 4 horas da manhã E ia dormir meia-noite Eu e minha mulher, a Dilmira Parecida Para a 4 horas que faleceu Nós criávamos frango Comecei com 200 pintinhas na minha granja O João Figueiredo veio um dia aqui Presidente? João Figueiredo, a Presidente da República Nossa! E ele me disse Estava lá em cima do senhor Joutuzins Eu lá enxergava aquela granja bonita Quista de água novo, né? O... O... Quantos frangos o senhor tem? Eu digo, eu tenho 200 mil frangos Ele disse, ele não entendeu que era 200 mil Ele pensou que era 200 frangos E o senhor vive com 200 frangos? E o presidente, eu digo, é 200 mil frangos Ah... Ah, 200 mil frangos então Ah, então é grande Não dá pra viver Você... Você... Chegou a entrar no exército? Você chegou a entrar no exército? Eu... Graças a Deus não caí fora Não pescoço Por causa desse braço esquerdo aqui quebrado E pescoço grosso É? É... E muito garganta, né? Mas se você pudesse entrar aí no exército? Ah, sim! Com a pena não ter servido o exército Eu quero servir o exército também Só que não sei se eu... Eu consegui entrar Vamos ver até lá Acho que tem dois anos Eu aprendia mais coisa, né? Eu aprendia mais coisa no exército lá, tá? É, você aprendia mais coisa no exército lá, tá? É, você aprendia mais coisa no exército lá, tá? É... Resistência, né? Aconteceu no meio do mato, é... Você tem que comer... Você não pode comer frango no meio do lado, né? Quer dizer, você vai comer frango no cu Agora eu fui muito atirador, fui muito caçador Hoje não tem mais ar, não tem mais nada, né? Mas eu fui muito caçador Ia caçar em Mato Grosso É! Tempo que era ali Por isso que tem aquele bonequinho ali, né? Com o arminho Que sangue Caçava em caçar, codorna, pernigão, gorro Ia longe, viajava, ia para o Mato Grosso Ia de cenotão Mas quantas diárias quiser Meu carneto de igreja é morto Meus amigos velhos me morando Você tem... Você tem um rebanho de ovelhas aqui também? Tem Quantas cabeças você tem? Ah, é pouco, é só para o gasto Umas 30 ovelhas É só para elas comerem É que quando eu vou para montagem você com as pessoas Oh, você conhece o tipo preto? Tem ninguém assim Não sei quem que é Ah, dona, olha, tem uma de carneirinha Hahahaha É, faz muitos anos eu tenho ovelhas Ah, gosta também Nós comemos Comemos, você manda com o mesmo ovelhas Eu nunca comemos? É bom, é bom É, tem gente filmo E lã? E a lã? E a lã? A lã não, hoje não tem valor Ah Não tem como te vender para a empresa Não, eu tenho um tosquiador Por causa do Jorge Ele vem aqui, tosqui e leva a lã de graça Ah Eu não pago nada da porta e da grama Você faz cobertor? Ele leva a lã de graça, só para o porta Bom pessoal, a entrevista está acabando Mas agora vamos mostrar o landau do senhor Chico Pereira Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Aí, agora vamos ver o landau Olha só o landau do senhor Chico Pereira Ele tem uma mira aqui na frente Vamos dar uma volta nele agora Olha, pega de ângulo aqui Tá vendo que essa casa e aquele senhor tem muita história para contar Tá? Espero que vocês tenham gostando da entrevista Olha aí Tem até a litrinha ali a landau Mas é isso aí Aí deu Agora vou mostrar a coleção de cachimbo do senhor Chico Pereira Nossa, tem aquele macaxe de cachimbo? Aí tem cachimbo da Alemanha Da Polônia, da Itália, da França E muitos países tem Tem um ali que tem um cabo vermelho, da ponta aqui Tem que ir na Cícero, eu não sei, tem que ir ematerno É da Polônia, cheiro Certinho da Polônia? Ah, cachimbo internacional É Estraniano aí, da Itália tem bastante Você gosta do papai? O papai que faz E tem o cachimbo Aquele estorto, do polaco Aqui ele não tem Sou marinheiro, papai Legal Cachimbo de ouro Não tem como fazer O que? Você teria um sonho ainda Que você queira realizar? Você teria ainda um sonho Que você queira realizar? Hoje não, hoje não A idade que eu tenho Hoje é viver com os amigos Eu tenho muita amizade, graças a Deus Um inimigo não tem o inimigo da vida Só amigos eu tenho bastante Gosto muito de jogar truque E futuro não tenho mais interesse Os sonhos que eu tenho Saber nadar, andar a cavalo E voar Eu quero Quer dizer Eu quero Pular de um helicóptero Ah, esse eu não tenho Esse eu nunca tive gosto Beleza, pessoal Só está ensaiando a entrevista Espero que vocês tenham gostado Deixem bastante Bastante like aí embaixo E até a próxima Falou, patriotas Se Deus quiser Muito obrigado 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 Obrigado